E eles são pessoas muito mesquinhas, porque vão das barras de ouro, das propinas nas vacinas, aos níqueis atirados no espelho d'água do Alvorada. O saque que eles perpetraram no Brasil foi total, absoluto, completo, feito com pins devastadores. Carpas japonesas, os mais lindos dos peixes, vermelhos, dourados, sinuosos, ondulantes. Amigáveis, não receiam se aproximar dos que lhes jogam miolos de pães. São a alegria dos parques aquáticos, das praças com lagos, comagens sempre repletas de admiradores, que apreciam ver a natureza evoluir na água diante deles. No Palácio da Alvorada havia carpas japonesas no espelho d'água. Um requinte, uma sofisticação. Elas são encontradas nos mais belos jardins do planeta, como no Parque Japonês do Jardim Botanique de Marseille, na França. Carpas douradas enormes exibindo-se vaidosas, abrindo as bocas gulosas, balançando as caudas diante dos turistas embevecidos que as contemplavam. Nunca esqueci. No Rio Carioca, que teve seu curso desviado para ondular jardim abaixo, na Casa Roberto Marinho, no Cosme Velho, as carpas vermelhas descem lânguidas pela encosta magiada de pedras e passam sob a ponte rosada de madeira, réplica daquela dos Jardins de Monet. Bonito atrativo. Que privilégio ter olhos para ver e acompanhar aquele balé com escamas. No Palácio Residencial dos Presidentes da República em Brasília, carpas não há mais. Operou-se, por ordem de Madame Ex-First Lady, o terceiro genocídio do governo Bolsonaro. O extermínio não de humanos, mas das carpas japonesas. Madame mandou esvaziar o laguinho para recolher as moedas jogadas na água por visitantes supersticiosos que faziam pedidos aos peixes. Foi o último saque. O saque de despedida da família Bolsonaro. Em lagos sem água, peixes não sobrevivem. Mesmo que sejam peixes encantados, as carpas japonesas, falta-lhes água, falta-lhes vida. Como faltaram os cilindros de oxigênio para salvar vidas humanas no Amazonas. Fico imaginando. Se as moedas fossem atiradas em gaiolas de aves majestosas, Madame também determinaria sua extinção para caçar os níqueis depositados no fundo? Se fosse num canil, eliminariam os cachorros para resgatar uns trocados? Que gente feia. Horrorosa. Feiura de alma. Almas horrendas não suportam contemplar o milagre da vida, seja ele no reino animal, no vegetal, nos humanos em leitos do SUS, nas aldeias indígenas, nos quilombos ancestrais ou no alarido jovial dos pátios das universidades. O ódio se enraivece quando há esperança, beleza, amor, harmonia, futuro. Quero o mundo à sua semelhança, árido, sem cor, sem brisa, sem perfume. O mundo com a visão e o odor da mortandade dos peixes. Foram-se as carpas, ficou para a história o registro macabro. Essa história, eu até escrevi hoje um texto no 247, sobre o espelho d'água do Alvorada, em que morreram dezenas de carpas japonesas, lindas, eles esvaziaram. Aquele foi o morticínio final do Bolsonaro. Matou na Covid, matou os ovumames e tirou o oxigênio também dos peixes do Alvorada. Matou os peixes do Alvorada. As carpas são peixes simbólicos, são os mais belos peixes. São peixes amorosos, que não temem que se aproximem, ao contrário, elas se aproximam, abrem a boca. Para receber miolinho de pão, entendeu? As carpas estão nos jardins mais lindos do mundo. Nos jardins japonês, lá do Jardim Botanique de Marseille. No jardim do Roberto Marinho. Ele desviou o rio Carioca, lá no Cosme Velho, para ele descer pela encosta da sua casa com carpas japonesas. Então, essa gente é tão ignorante, tão bitolada, tão perversa, que esvazia um laguinho e deixa as carpas, se debatendo para morrer, para capturar moedas, níqueas, para levar raspa, para levar tudo o que podiam, inclusive os níqueas, as moedinhas da sorte, dos supersticiosos que faziam pedidos aos peixes. que vergonha, que coisa horrorosa. Tem que fazer também a defesa dos animais, não sei como é que chama a instituição, tem que processar a Michele Bolsonaro por isso. O assassinato das cartas japonesas. Exatamente. O terceiro morticínio do governo. Eles são ruins, são maus, são perversos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto